A notícia não para, um crime que assustou o Brasil e tem seus rastros aqui em Minas. O desaparecimento de 10 pessoas de uma mesma família é investigado pelas polícias do Distrito Federal e de Goiás também. Dois corpos foram encontrados em Unaí, no noroeste do estado, foram examinados no IML aqui de Belo Horizonte, que confirmou a identidade das vítimas. Tela cheia, vamos lá. O resultado do trabalho investigativo foi divulgado durante uma coletiva no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Foram identificados os corpos de duas mulheres, Renata Juliene Belchior e Gabriela Belchior. Porém, em trabalho conjunto com a PCDF, com a Polícia Civil do Distrito Federal, me foi encaminhado o material do Marcos, que foi identificado lá. O Marcos é o pai da Gabriela. Então, nós conseguimos fazer o que a gente chama, em análise de vínculo genético, de análise de um trio. Então, nós tínhamos o pai, a suposta mãe e a suposta filha. Com isso, a gente conseguiu fazer uma identificação mais robusta desses corpos. Então, identificamos com isso a Renata e a Gabriela. Os corpos estavam muito queimados e foi difícil conseguir amostras que revelassem quem eram as vítimas. Olha, os corpos estavam num estado muito grande de queima. A gente diz que eles estavam muito carbonizados, no grau máximo de carbonização, inclusive com uma coisa que se chama calcinação, que é até os ossos estavam queimados. A perícia também constatou que mãe e filha não tinham ferimentos e podem ter sido queimadas vivas. Nada foi detectado. Então, a princípio, o que nós sabemos é que houve a carbonização. Se as mulheres foram mortas, vivas, não é? Quer dizer, se elas estavam vivas e foi colocado fogo com elas ainda vivas, ou se elas já estavam mortas quando foi provocado o fogo, isso é uma questão que o exame de anatomopatologia tentará identificar e a investigação policial também tentará definir. Gabriela e Renata eram filhas de Marcos, outra vítima de um crime que até agora intriga a polícia. É um crime que é um enredo de novela, né? Nem numa novela a gente vê um crime com o enredo que nós estamos vendo, corpos sendo encontrados a cada dia e ainda muitas perguntas e ainda poucas respostas com três unidades da federação se empenhando em resolver o problema. As vítimas identificadas estão entre as dez pessoas da mesma família do Distrito Federal mortas numa chacina. Tudo começou quando a cabeleireira Elisamar da Silva e os três filhos foram encontrados carbonizados dentro de um carro em uma rodovia de Goiás, no dia 13 de janeiro. Até a última segunda-feira, três pessoas estavam presas. Um dos homens que tinha sido detido na semana passada disse em depoimento que as mortes da mulher e das crianças tinham sido encomendadas pelo marido e pelo sogro dela para tomar o dinheiro da venda de uma casa e de um empréstimo bancário. O caso teve uma reviravolta depois que o corpo do sogro de Elisamar também foi localizado. Agora a Polícia Civil tenta descobrir se Marcos Antônio Lopes de Oliveira, o sogro, e Tiago Gabriel Belchior, o marido, tiveram alguma participação na morte da cabeleireira ou se também foram vítimas do crime. Com os laudos de identificação finalizados pela Polícia Mineira, os corpos das duas mulheres já podem ser retirados do IML pelos parentes. Todos os trabalhos feitos pelos peritos aqui de Belo Horizonte serão anexados aos dados coletados pelas polícias do Distrito Federal e de Goiás. As investigações seguem em andamento e o roteiro dessa história está longe do fim. É um trabalho a três mãos mesmo, ou a seis mãos, cada um no seu estado. Da mesma forma que os laudos produzidos nos outros estados também virão para Minas Gerais. Cada delegado, na verdade, vai definir o que é que ele deseja manter no seu próprio inquérito e o que é que vai ser importante na investigação para a elucidação do crime como um todo.